Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora eu trago detalhes então da nossa agenda do SBA. Com um grande destaque para o evento que acontece nesta quinta-feira é o sétimo leilão virtual Fazendas HE Muares. A partir das 20h30 pelo AgroCanal você já está convidado. Em oferta nós teremos mulas e burros de patrão, moares jovens também, moares a ponto de doma, éguas e jumentas pega. À disposição do mercado, uma excelente oferta sem dúvida alguma. Outras informações você pode obter também na internet acessando o nosso portal, é o sba1.com e está à sua disposição. Por enquanto são essas as informações, mas a qualquer momento eu volto ainda dentro da programação com mais detalhes da nossa agenda para você. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri